Voltamos com mais CPM, agora tem mais Feira do Livro de Porto Alegre. Você vai conhecer o Zé da Pipoca agora. O Zé da Pipoca que trabalha lá na 20ª... Na verdade, ele trabalha em todas as feiras do livro. E nessa Feira do Livro, a Carol Ferrari foi lá conversar com ele, saber como é que é o trabalho dele, como é que ele lida com esse pessoal. Confere aí esse VT, que é bem bacana. Eu não sei se o VT ainda está aí no ponto. Enquanto isso, eu vou conversando com a Mara Mendonça. A Mara Mendonça está aqui hoje para dar agenda cultural. Vamos conversando, né, Mara? Falando aí... O que tem para a gente fazer? O tempo vai estar bom, parece que a chuva só chega no domingo, então tem coisa para fazer, bastante coisa para fazer. É, tem que aproveitar, então. O que eu separei aqui para a gente hoje? Tem o espetáculo Beckett e Bion, Gêmeo Imaginário, que é do Júlio Conte, né? Vai acontecer no Teatro de Arena, a partir das... Deixa eu ver aqui... Das 21 horas. Hoje? É. Hoje, sexta-feira, né? Às 21 horas, a entrada é franca. E essa peça é uma história de análise do escritor Beckett com o analista Bion. Para a pesquisa da peça, foram consultadas toda a obra literária de Beckett, as peças, os romances, as novelas e outras, né? Cujo gênero ainda não se possui classificação. Eu dei uma espiada lá no blog do Júlio Conte para saber um pouco mais a respeito. Daí, se alguém quiser saber também um pouco mais, tem mais informações no blog lá, júlioconte.blogspot.com.br. Não é só hoje que vai ter também, vai ser até o dia 2 de dezembro, né? Então, tem tempo aí para o pessoal aproveitar, senão pode nesse final de semana, então, até dia 2. Isso, no Teatro de Arena, que fica na Borja de Medeiros 835. O que mais? Maratinho para a gente fazer aí. Tá, vamos ver aqui. Sábado também, a gente tem a Camerata Jovem de Porto Alegre, né? E a Orquestra Vila Lobos, que é um concerto de primavera, que é um evento com entrada franca também, lá no Teatro São Pedro, a partir das 19h, no multipalco. Bacana que ela falou entrada franca porque muita gente deixa de sair de casa, porque diz assim, poxa, eu tô sem grana, né? Já tá quase na metade do mês, meu salário já se foi. Mas, ó, assiste o TBM na sexta-feira que a gente sempre dá dica, na verdade, tem que assistir todos os dias o TBM, né? Mas na sexta-feira a gente sempre dá dicas aí para você fazer alguma atividade, algum programa bacana para o final de semana. E, geralmente, a Mara sempre dá alguma dica de algum evento que a pessoa não precise pagar, que seja a entrada franca. Isso, nesse aí, que vai ser no Teatro São Pedro, o repertório vai ser eclético, vai do erudito ao popular, né? Além de versões de trilhas de cinema, como Piratas do Caribe, né? Eles vão tocar também Star Wars e outras, assim. Então, dia 10 de novembro, no Espaço Multipalco, lá no Teatro São Pedro. E, segunda, também tem um show coletivo com vários músicos. O nome do show é Um por Todos e Todos por Plauto Cruz. O músico tá passando por algumas dificuldades, né? E o pessoal aí tá se unindo para arrecadar fundos para ajudar ele. Então, dia 12 de novembro, segunda-feira, às 19h, no Teatro São Pedro... Desculpa, Teatro Renascença, né? Que fica na Érico Veríssimo 307. Ela assiste uma boa música e já ajuda. É, vão ser vários músicos, assim. Vai ter o Renato Borghetti, Rafael Ferrari, Clube do Choro, Ike Gomes, entre outros, assim, né? Os ingressos antecipados, eles podem ser adquiridos no Bar do Lupe, que fica no mesmo endereço, na Érico Veríssimo 307. E, mais um, que é para criançada, né? A partir de quinta-feira, dia 15, 16 e 17 de novembro, no Teatro Bourbon Country, o espetáculo Volta ao Mundo, com Patati Patatá. O show é baseado no novo DVD que a dupla lançou, que é Volta ao Mundo. Não tem criança que não goste de Patati Patatá. Até a gente se vê envolvida, eu, às vezes, canto as músicas deles, que as minhas sobrinhas adoram, imagina as crianças, né? Sim, são 25 anos de carreira, né? Então, tem as músicas novas, o DVD e mais as outras, né? Os antigos sucessos. E aí, os ingressos estão na bilheteria do Bourbon Country, ou pelo telefone 84010555. E por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Mara, obrigada pela presença. Tá. Sexta-feira que vem tem mais Mara. E agora a gente vai poder, então, conhecer o Zé da Pipoca. Roda aí. Uma dica para o pessoal que está aí em casa é que não pode vir na Feira do Livro sem comer a pipoca do seu Zé. Certo, seu Zé? Certo. Tem que ter a pipoca, né? São 50 anos aqui na Feira do Livro. 50 anos participando, maravilhoso, né? Que é um livro aberto, né? Para todos os tipos de pessoas que gostam de leitura, né? Não tem idade. Acho que a idade é infinita para ler, né? É importante ter livro, né? Eu passei... Não quero trocar minha profissão de pipoca para ser escritor. Eu quero ser pipoca. Mas o ano que vem nós estamos lançando o segundo livro, né? Que legal, seu Zé. E me conta uma coisa. Tu tem clientes fixos que todo ano vêm aqui, que o senhor reconhece? Tem. Tem pessoas que vêm de longe. Eu tenho, inclusive, um jovem que vem de São Paulo para trazer os livros para cá e vem obrigatoriamente para comer. Porque eu tenho uma pipoca tradicional, que é a pipoca com queijo, que a gente faz, que é difícil, ninguém quase agora tem em Porto Alegre, ninguém faz, né? Estão parados. Mas nós temos... Então ele vem, inclusive, todos os anos da Pernoparto, um dia. E para te dizer, para te dizer, esse tempo todo, 50 anos de feira, só faltei um dia só. Foi sexta-feira. Única sexta quebrou. Foi sexta agora. Todos esses anos, um dia só falhou. Muito obrigada. Esse, seu Zé, é um ótimo trabalho para o senhor. Eu vou comer essa pipoca aqui, que deve estar deliciosa. Muito obrigada. Eu quero dizer que a pipoca, para o pessoal que vem, veio participar, estou no central da feira, está perto do autógrafo. Mas eu quero dizer que a pipoca boa mesmo tem que ser tradicional, não pode ser misturada com muita tempera. Eu não sou contra quem bota, né? Mas já para avisar todo mundo que é bom, a pipoca tem que ser só chocolate, açúcar, natural. Então, esse negócio de um monte de coisa não é ideal, tá? Muito obrigada, seu Zé. Pessoal de casa, fica a dica. Venham aqui no seu Zé da Pipoca. Eu estou aqui com o Léo, que tem 11 anos. Léo, que autor que você está procurando aqui na feira? Luiz Coronel. O Luiz Coronel. E tem algum livro específico dele que você esteja procurando? Não. Não? E você gosta de livros de desenhos, da área infantil, ou você gosta mais da área mais adulta? Gosto dos livros de desenhos. Muito obrigada, Léo. Uma ótima feira para ti. Eu estou aqui com o Fernando, da Editora Saraiva, que vai nos contar como estão as expectativas para a feira. Então, as nossas expectativas são as melhores, né? A gente pretende bater nossa meta, já que a gente está conseguindo vender bem. Principalmente os autores mais procurados, a dieta do Dukan, os Nicolas Sparks. As leituras obrigatórias da URGS, eles estão bastante sendo procurados também. Bolso. Então, é uma expectativa boa, pelo menos. A gente aguarda uma boa venda. Tem algum autor que as pessoas venham e falam, ah, eu quero esse autor? Autor, Marta Medeiros, Davi Coimbra, a L.A. James, os 50 Tons de Cinza também, está sendo muito bem vendido. Então, são os nossos aqui em Veríssimo e os best mesmo. Pierre, Dukan, da dieta, os 50 Tons, as Clônicas de Gelo e Fogo, do Martin, esses aí são os nossos best-sellers. A Beatriz, de um ano e cinco meses, já está aqui na Feira do Livro. Isso é um incentivo para ela? Como que vocês tratam isso? Justamente. A gente está procurando aqui, que ela gosta muito de pássaro, e nós viemos procurar os que têm o pipiu, que ela chama. Que ela fica apaixonada pelas pombas e a gente encontrou aqui. Aí é o que a gente está tentando mostrar, né? Além de gostar dos animais, incentivando leitura tudo por meio do livro e ilustrações. Muito bacana. Eu vou para o intervalo e depois volto mostrando o showroom da elegância imóvel. Fica aqui comigo.